Fala, meus amigos do Abismo Binário! Vamos para a nossa aula número 16 e hoje a gente vai falar sobre tercinas, o conceito de tercinas e estudos para tercinas. Tudo isso na nossa pede de estudo. Bora lá, então! Muito bom, pessoal! Hoje vamos falar um pouquinho sobre keyouters. Peraí, não falou tercinas no início do vídeo? Sim, tercinas é um grupo de keyouters. Você vai entender isso aí, só vem comigo e me acompanha. Seguinte, keyouteras. O que são keyouteras? Keyouteras são grupos de notas empregados com maior ou menor valor do que normalmente representam. Bem basicamente, bem basicamente, esse é o conceito de keyouteras. É claro, você pode pesquisar um pouquinho mais nesse abismo binário que nós temos chamado internet. Hoje, nós vamos trabalhar com keyouteras keyouteras de três notas. Keyouteras de três notas são tercinas. Claro que você deve se aprofundar sobre o assunto. Tudo que eu estou trazendo aqui é de uma maneira para que você tenha o básico para conseguir desenvolver a sua musicalidade. O exercício que vamos fazer agora é baseado em colcheias e tercinas. Basicamente, o que vamos fazer, trabalhando com esse grupo de figuras, é adicionar algumas pausas. Essas pausas devem ser tocadas para fora da pad, com a mão para fora da pad. Presta atenção que eu vou mostrar para você como executar esse exercício. Dá uma sacada aí. Então tá, galera. Vamos focar aqui no exercício. Basicamente, tudo que eu falei ali, grupos de colcheia, grupos de tercinas, e a gente vai ter algumas pausas que a gente vai jogar a mão para fora. O exercício vai ser executado em 80 ppm. Prestem bem atenção. A partitura vai estar disponível à medida que eu for tocando. Pode crer? Vamos dale. Todo esse exercício foi retirado de um material bem extenso e o que eu estou trazendo para vocês é uma versão muito básica sobre como desenvolver isso. Claro que a gente tem que trabalhar a nossa musicalidade. O que isso significa? Ser criativo. Pense nesse exercício de formas diferentes. Explore possibilidades. Lembrando, muito importante, faça esse exercício contando em voz alta. É de extrema importância que você conte em voz alta. Não caia na armadilha de contar mentalmente. Isso não funciona. Isso não dá certo. Nesse exercício e em todos os outros exercícios que já apareceram aqui no curso, é de extrema importância que você consiga desenvolver eles de forma lenta. Desenvolva os exercícios de forma lenta. Pegue o seu tempo, tome o seu tempo e deixe ele maturar, deixe ele se desenvolver para que você consiga desenvolver a sua musicalidade. Pessoal, a aula de hoje é isso aí. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, não se esquece de ativar o sininho e eu estou aguardando vocês para a próxima aula. É isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.